Fala pessoal, tranquilo? E aí, como é que vai? Seguinte, hoje é um vídeo um pouco diferente aqui, quero compartilhar com vocês a experiência de abrir essa caixa aqui, com o prêmio que a Hotmart mandou aqui pra gente, e além de tudo, compartilhar com você também uma sacada que eu tive ano passado e que eu implementei ao longo desse ano inteiro, que fez com que eu acelerasse o tempo pra receber uma premiação dessa aqui. Isso aqui é loucura que eu vou passar aqui pra vocês. Isso que eu vou passar aqui pra vocês eu nunca compartilhei publicamente. Poucas pessoas sabem que dá pra contar em menos de uma mão e eu vou compartilhar com vocês hoje aqui sobre isso, tá? Então a gente vai ter essa experiência aqui junto mais uma vez. Teve outro vídeo que eu fiz aí recentemente também abrindo ali, compartilhando um pouco da experiência de abrir um prêmio como esse aqui. Foi muito bom, a galera gostou e resolvi fazer de novo com essa caixinha aqui. Ela chegou pra mim ontem, eu vou confessar pra vocês que eu já queria ter aberto isso aqui, fiquei chafalhando como é que era, mas eu vou abrir junto com vocês e a gente vai ter essa experiência junto que eu quero que você absorva isso aqui, porque em breve é você aí fazendo a sua parte, é você recebendo a sua aí. Maravilha? Então vamos lá, vamos abrir junto? Então como vocês podem ver aqui, ó, tá meio que... Pode-se dizer que tá lacrada, né? Nossa, esse serviço de correio é complicado, vocês sabem como é que é. Mas vamos lá, vamos abrir junto aqui. Vamos sentir essa experiência junto aqui. Eita, tá difícil. Um pouquinho de bagunça, normal, né? Será que é uma caixa dentro de uma caixa? Geralmente é, né? Olha aí, o que que eu falei. Coisa linda. Então é uma caixa dentro de uma caixa, gente. Olha aqui. Bonito, hein? Vamos lá, vamos abrir. Olha aqui, Mar. Tá vendo que é bem bonito. O nome desse prêmio aqui, segundo aí o... O maluco lá da Hotmart é Black Box. Ou seja, uma caixa preta. Cara, e bonito, né, gente? Olha aí. Cara, eu gostei. Bem bonito, bem acabado. Olha só. Que massa. Agora vamos lá. Vamos abrir junto isso aqui. Cara, que emoção. Isso aqui tem muita história, essa parada aqui. Não foi do dia pra noite. Precisou muito empenho. Precisou algumas noitezinhas sem dormir. Bastante força de vontade. E acreditar pra caramba. Tenho certeza que o principal é isso. Acreditar pra caramba. Então vamos lá, vamos abrir junto aqui. Nós, eu, você... Vou abrir essa parada. Tá difícil, gente. Tá difícil abrir em pé. Caramba, tá difícil mesmo. Rapaz, meu adoro, eu vou te falar, cara. Tenho certeza que a Andressa vai colocar aquela animação duas horas depois. Dois mil anos depois. Beleza, agora eu acho que foi, gente. Agora eu acho que foi. Vamos lá. Olha só que massa, cara. Vamos lá. Vou ler aqui pra vocês. Parabéns, seus resultados são frutos do impacto positivo que você trouxe ao mundo ao levar a sua mensagem. Talento e experiência a cada vez mais pessoas. Mas essa caminhada está apenas começando. Conte conosco para seguir em frente com a sua missão. Será uma grande honra estar ao seu lado durante as próximas conquistas. Então, eu acho que é só puxar aqui agora, hein? Vamos puxar junto. Vamos lá. Olha só, cara. Caramba, é bonito, hein? Aqui tem uma... Umas pulseirinhas. E... Vamos tirar aqui. Olha só que lindo. Olha que massa. Olha que bonito. Eu acho que isso aqui eu puxo pra tirar ela daqui, né? Bonito, hein, gente? Bonito pra caramba, hein? Olha só. Cara, olha que massa. Massa pra caramba, né, gente? Massa pra caramba, né? Que massa. Vamos tirar o plástico, né? Tirar o plástico. Eita. Olha só, cara. Que lindo, olha. Bonito demais, gente. Bonito demais. Que emoção, cara. Que emoção, cara. Experiência é muito massa. Que experiência, olha. Tudo bem massa, bem acabado. Vou chegar pertinho pra vocês poderem ver, ó. Olha, é bem alto relevo. Tá vendo? Cara, gostei. Bem bonita a placa. Bem bonita. Vamos ter que comprar a segunda parte aqui do armário pra colocar essas plaquinhas. Enfim. Que massa. Que emoção, gente. Que experiência, viu? Que experiência. Aquilo que o dinheiro não paga, né? São experiências. Enfim. Deixa eu botar. Deixa eu botar. Pô, não posso botar em qualquer lugar, né, gente? Cara, vai ficar aqui. Deixa eu deixar. Não sei nem onde que eu deixo isso, cara. Porra. Deixa eu deixar aqui. Vamos lá. Vamos lá, minha gente. Vamos lá. Quero trocar uma ideia com vocês aqui agora sobre... Sobre a segunda parte desse vídeo que eu falei pra vocês. Que eu ia trazer. Tá? Sobre algo que eu fiz que me ajudou a acelerar o tempo pra receber uma dessas aqui na minha casa. E se você fizer, com certeza você vai conseguir acelerar o seu também. Você vai entender por quê. Vamos lá. Minha gente. Isso que eu vou compartilhar com vocês aqui. Contando no dedo, menos de cinco pessoas sabem dessa história. Então presta atenção. Setembro de 2022, eu fui num evento da Hotmart. O Fire da Hotmart em setembro de 2022. E, cara, foi um evento surreal. Eu vi várias palestras. Eu vi vários eventos. Cara, a energia. Fiz network. Conheci pessoas que eu só via no computador. Sabe? Então foi muito bom isso pra mim. Foi um evento muito massa. E eu tava com um amigo meu. Esse amigo meu... Enfim, a gente tava ali andando, assistindo as palestras entre uma e outra. Entre uma apresentação, um palco e outro. Aí a gente saiu pra comer. Aí, nesse momento, esse amigo meu fez uma brincadeira comigo. Pô, vamos lá, cara. Eu acho que já tinha até acabado as palestras daquele dia. Paga uma cerveja aí pra mim. Tá brincando, né? Aí, cara, eu falei... Velho, o seguinte... Eu não posso te pagar. Se você quiser, eu posso até pagar essa cerveja aqui pra você. Mas eu não vou poder te acompanhar nessa cerveja. Aí ele falou... Ah, tu não bebe? Eu falei... Não, na verdade, eu bebo. Ele falou... Ah, não entendi. Então, você não quer beber comigo? E eu falei pra ele o seguinte... Eu revelei pra ele ali naquele momento, né? Eu falei que eu tinha feito um compromisso de voltar a beber só depois que eu fizesse o meu primeiro milhão em vendas. Por quê, minha gente? Porque eu sabia que eu tinha que me comprometer com algo que eu gostava. E eu gostava de tomar cerveja, gente. Quem assistiu o outro vídeo aí, que eu fiz algo parecido com esse, viu que eu recebi uma garrafa de vinho ali, né? E eu falei... Cara, eu ainda não vou beber. Mas vocês vão entender por quê, tá? Tu pode até colocar um pedacinho aí. Tá, isso aqui é uma bebida alcoólica. É um vinho. Esse vinho aqui, minha gente... Eu não vou beber ele ainda. Vocês vão entender por quê. Vai ter o... Em breve, né? Com certeza vai ter outro vídeo. Onde lá atrás... É exatamente um ano atrás. Um pouquinho mais de um ano. Eu fiz uma promessa. Que tem a ver com isso aqui. Com esse vinho aqui. Só que em breve, essa promessa vai ter sido concluída. E aí, um pouquinho da parte desse vinho aqui, vocês vão entender sobre o que eu tô falando. Tá? Mas foi por isso. Eu falei pra mim mesmo que eu só iria beber. Voltar a tomar uma cervejinha que eu gostava pra caramba. Ou qualquer outra bebida. Depois que eu fizesse meu primeiro milhão em vendas. E naquele evento ali, a gente tava ali e eu não tinha sentido aquela energia ainda, né? E naquele evento, lá em 2022, vulgo ano passado, eu gravo esse vídeo aqui em 28 de dezembro de 2023. Essa data é importante, vocês vão entender porquê. Lá tinha um stand com várias placas. Tipo assim, várias placas mesmo. Dessas aqui, né? As placas, a de um milhão, a de cinco milhões, a de dez, a de vinte e cinco, a de cem, a de duzentos. Os capacetes lá. E eu ficava olhando praquilo e falei, mas cara, é só uma placa, velho. Que isso, cara? Como assim que eu não vou conseguir uma parada dessa? E eu fiquei olhando praquilo. E naquele momento ali, eu não sei se foi... Alguém tirou uma foto, me marcou, falou, ah lá, tá olhando, tá admirando, tá? Fazendo a lei da atração ali. E eu repostei aqueles stories. E eu só falei assim, ano que vem, essa aqui vem. Ano que vem, eu tava de cara pra essa plaquinha aqui, ó. Eu vou ver se eu acho esses stories aí e vou deixar aí passando pra vocês. Eu postei exatamente assim. Ano que vem, essa aqui eu vou ganhar. E a verdade, minha gente, é que matematicamente falando, era impossível em um ano eu faturar um milhão. Por quê? Porque, porra, quem é afiliado sabe. A gente tá cagando pra plataforma. O que a gente quer é o produto que tá vendendo pra pegar o link e divulgar. Então, eu tinha já certo faturamento, faturamento até bom, tá? Mas nessa plataforma aqui, se eu não me engano, eu tinha menos de 400 mil. Eu acho que 300 mil, podemos falar assim. E o resto tudo espalhado em outras plataformas, plataforma internacional. Então, era surreal, como se em todo aquele tempo eu tinha faturado na Hotmart só 300 mil e em um ano eu ia mais que triplicar isso. Tipo, matematicamente seria impossível. Só que, minha gente, quando você se compromete com a parada, quando você fala, outras pessoas ficam sabendo, não é uma questão de matemática, gente. Não deixa de ser uma questão de matemática. Sabe? Passa a ser uma questão muito mais forte que a matemática. Então, eu tenho certeza absoluta, eu já provei isso aqui que eu tô falando. Tem um Reels lá no meu Instagram que eu falo exatamente sobre isso. Eu programei, eu falei, eu postei no Instagram, ó, esse ano eu vou mudar de casa. Eu queria mudar de casa. E menos da metade do tempo eu consegui essa meta, que era ter uma mudança ali de casa. Enfim, se você seguir isso aqui que eu acabei de te falar, eu tenho certeza absoluta que você consegue adiantar, e muito, o tempo pra você conseguir uma dessa aqui também. Primeiro ponto, cara, é você querer, mas querer de verdade. Que parada hoje que você gosta de fazer? Você gosta de assistir um filme? Você gosta de igual eu tomar uma cervejinha? Faz o seguinte, você vai falar assim, eu só vou fazer essa parada que eu gosto de fazer, depois que eu conseguir o objetivo lá, que eu tô querendo. Primeiro ponto, você vai querer fazer, pra você voltar logo a ter esse benefício seu aí que você está se privando. E cara, isso vai te mover. Que é algo que você botou ali na tua cabeça. Segundo ponto, se comprometa publicamente com o que você quer fazer. Não adianta nada você falar, ah, eu vou conseguir. Aí quem que sabe disso? Só você. Se você fracassar, só você que vai estar sabendo. Agora fala pra tua esposa, pro teu esposo, pro teu filho, pra tua filha, pros seus amigos. Fala pra eles. Cara, ano que vem eu vou fazer X faturamento. Precisa aloprar não, tá? Igual eu fiz. Eu vou fazer X faturamento. Pô, mano. Eu pensava na minha cabeça assim, cara, se eu não fizer, pô, eu falei pras pessoas, o que que elas vão pensar de mim? Elas vão falar que, pô, eu não tenho palavra. Então, não tem nada a ver com as pessoas, tá? Tem a ver com a tua palavra. Tá ligado? Antes que as pessoas vão pensar, não tem a ver com as pessoas, tem a ver contigo, com a tua palavra. Porque se tu não fizer aquilo que você falou pra todo mundo que você ia fazer, quer dizer que a tua palavra não vale nada. E se a sua palavra não vale nada, desculpa, cara. Aí não tem como. Não tem como. Aí você tá totalmente errado. Você tem que dar uns cinco passos pra trás pra consertar essas coisas antes, tá bom? Então, é... Isso que eu tô compartilhando aqui, eu tô compartilhando... Esse vídeo aqui não foi feito pra viralizar, tá, gente? Esse vídeo aqui foi feito pra quem me acompanha, pra quem já, enfim, assiste aqui meus conteúdos, pra poder compartilhar nesse momento aqui comigo, tá bom? E eu tenho certeza, velho. Cara, se você fizer isso aqui que eu te falei, em breve você vai tá me mandando lá uma mensagem no meu inbox, uma mensagem em algum lugar e fala, pô, Paulo, ano passado eu assisti aquele vídeo seu, eu... pô, eu senti aquela energia que você passou ali naquele vídeo. Cara, eu fiz exatamente aquilo e eu tô aqui pra deixar uma dependinha que eu tive resultado, olha aqui. E em breve você vai tá recebendo uma dessa aqui também, disso eu tenho certeza absoluta, tá? Isso eu tenho certeza absoluta. Só depende de você. Maravilha. Tamo junto. Muito obrigado pra você que tá aqui até o final desse vídeo, por ter compartilhado dessa experiência maravilhosa aqui comigo. É muito bom compartilhar as coisas boas, né? Vocês que me acompanham aqui na internet, vocês merecem, né? Compartilhar esse tipo de conquista aqui com vocês é maravilhoso mesmo. Eu fico feliz mesmo de poder compartilhar esse momento, um pouquinho desse momento. Isso aqui eu tô falando sem terço, isso aqui eu tô falando... É... eu tô fazendo esse vídeo aqui, gente, pra compartilhar mesmo com vocês. Esse vídeo aqui não tem nenhum tipo de outra intenção, não, tá bom? Maravilha. Agora eu vou passar um paninho aqui que tem até umas marcas de dedo aqui, cara. E vou começar a organizar já um lugarzinho pra colocar esses marcos aqui, tá? Tem muita história de vida nesse pedaço de madeira, vidro e plástico aqui, viu, gente? Não é nem por isso aqui, não. É pela história contida nisso aqui. Obrigado por compartilhar comigo esse momento, tá? Tamo junto, bora pra cima. Vamos aviventar daqui um tempo, daqui alguns... Alguns meses, se você fizer tudo que precisa ser feito, vai estar sendo o seu momento. Tamo junto, vamos pra cima. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.